Boa pessoal, muito bom dia, agora sim, estamos aqui ao vivo, partida entre Itabuca e Juventus, categoria Sub-16, Campeonato Metropolitano da Federação Paulista de Futsal. Tudo certo, Sub-12, Sub-12, Lipe, quem ganhou foi o Juventus, jogaço aqui, 5x4, 5x4 para a equipe do Juventus. O Tabuca saiu ganhando de 1x0, Juventus virou 2x1, aí o Tabuca empatou 2x2, Juventus tornou a fazer 3x2, empate de novo do Tabuca, foi lá e cá, 4x3, 4x4, faltando 15 segundos ali, o Diego Leonel acertou um chute de esquerda de longe ali e deu a vitória para a equipe do Juventus. Rita Nunes mandou aqui, bom dia, amiga e vizinha do Arthur, Lipe mandou, vai começar aqui horas, não consigo abrir o link, mandou aqui a Ediane, depois a gente avisou que estava já a iniciar, quem ganhou no Sub-12, é Mirelle Aquino, mandou aqui, bom dia, bom dia Mirelle. As duas equipes vão entrando em quadra, a equipe do Tabuca Júnior com seu fardamento ali realmente igual ali do Boca Júnior, azul e amarelo, a equipe do Juventus ali de vinho, né, de grinar, com detalhezinho dourado, deixa eu arrumar. Pronto, agora sim, as equipes vão se cumprimentando. A gente já vai passar a escalação das duas equipes para vocês. O Juventus vem ali com um, Gustavo Borges, dois, Paulo Henrique, cinco, cinco é o Luca, dezoito, Miguel, dezessete, Gustavo Henrique, vinte e cinco, Gustavo Sena, noventa e nove é o Thiago, sessenta e cinco, Matheus Henrique, quarenta e cinco, Renan, oitenta, Lucas, trinta e cinco, Pietro, dezenove, João Vitor, quarenta, o Nicola, setenta, Arthur Lopes e trinta, Júlio César. E a equipe do Tabuca, tá ali com sete, Kaique, vinte e dois, Davi Bonk, cinco, Fabrício, dois, Gabriel Lima, três, Gabriel Penhabel, seis, é o Henrique, quarenta e nove, João Vitor, onze, é o Juan Pablo, quatro, Luan Salvador, doze, é o Luca Gabriel, treze, Luiz Miguel, dez, é o Maurício, nove, é o Miguel Souza, um é o Murilo e noventa e nove, Natan Guerra, a escalação das duas equipes, categoria, sub-dezesseis, Carlos Eduardo Ventola mandou bom dia, Alessandra mandou bom dia, vamos Juve, Luciana de Lima, aqui Mura, vai Juve, e a Ediane mandou aqui pra cima a Tabuca, as duas equipes, já enquadra, dá a saída de bola, começa o primeiro período, já toca a bola ali pra trás o Pietro, passe errado do Pietro, a bola sai pela linha lateral, posse pra equipe do Tabuca, dá o passe na frente, ali o Natan, batida cruzada, recupera a equipe do Juventus, tentou o passe na frente, passe errado, a bola acaba saindo ali pela linha lateral, vai sair jogando, a equipe do Tabuca, domina, segura, protege, faz o giro, tenta o passe, ali o camisa sete, o Kaique, bola afastada pela linha lateral, quem tá no gol ali é o goleirão, Gabriel Lima pra equipe do Tabuca, e do outro lado, Paulo Henrique, pra equipe do Juventus, manda a bola lá do outro lado, ali o camisa dez, o Maurício, tentou segurar, ali o Luca, Gabriel, a bola acaba saindo pela linha lateral, lateral, posse de bola pro Juventus, escorregou, escorregou ali, o Pietro não conseguiu finalizar, aperta a bola, segura, Kaique, tenta bater cruzado, ali o Maurício, teve desvio, a bola sai pela linha lateral, Carlos Eduardo, mudou pra cima a Juve, Luciana, mudou bom jogo a todos, tem cobrança de lateral, dá o passe pra trás, domina, inverte a bola do outro lado, o Natan, segura, faz a finta, ali o Luca, Gabriel, tenta o passe na frente, briga, toca pra trás, ali o Nicolas, bola fica reboteada, Nicolas protege, segura, passe errado, tentou o passe no Pietro, bola acaba saindo pela linha lateral, lembrando que, aqui no Sub-16, são dois tempos de 16 minutos, diferente lá do Sub-12, que a gente teve 4 de 6, bate rebate, briga pela bola Pietro, será que chega? Não chegou bem na cobertura o Natan, manda a bola ali pela linha lateral, 49, João Vitor é fera, mandou aqui o Carlos Eduardo, e o Lipezinho mandou pra cima a Borges, cobrança de lateral, toca a bola pra trás, domina, Nicolas, trabalha, Renan, Nicolas, pisa, segura, tentou o meia canela ali o Matheus Henrique, bola acaba saindo pela linha lateral, domina a bola, segura, volta a bola lá atrás, tenta o passe na frente, ali o Matheus Henrique, teve desvio, lateral pra equipe do Juventus, Alessandra Freitas, mandou aqui, vamos Juve, domina a bola, pisa, estoura pra frente, passe errado, afasta, vem no contra-ataque, tá sozinho, eita, pegou ali de tornozelo o Nicolas, acabou pegando a bola na bola, a bola acaba saindo pela linha de fundo, tentou sair jogando já a equipe do Tabuca ali com pressa, erra o passe, já domina a bola ali o Nicolas, trabalha, pisa, segura, volta a Renan, Inverte a bola aqui do outro lado, já vem trazendo na perna esquerda o Pietro, Pietro, segura, perna esquerda, Nicolas, tenta o chapéu, a bola bateu ali no Kaique, e sai pela linha lateral, Jusena mandou aqui, bora Juve, força, camisa 70, camisa 70 ali que é, o Arthur, escanteio pra equipe do Tabuca, passe pra trás, tentou a finalização, ali o Natan, mandou a bola pela linha de fundo, lançamento por cima, a bola sai pela linha lateral, vai sair jogando a equipe do Tabuca, mais um passe errado, bola pegou no braço ali, a arbitragem não viu, segue o jogo, passe na frente, recebe, Nicolas, traz a perna direita, tenta a finta, rouba a bola dele ali o Maurício, vem no contra-ataque, dá o passe, pisa, segura, faz a finta, ali o Luca Gabriel, tocou por cima, faz a defesa, ali o goleirão Paulo Henrique, já sai jogando, domina a bola, pisa, segura, dá o passe na frente, vem ali, Matheus Henrique, tenta o passe, a bola desvia na marcação, e sai pela linha lateral, Mirelle Aquino, 19 de Juve, bora João Vitor, dá o passe Pietro, tenta na frente, recupera, veio o contra-ataque, Maurício, faz a finta, deu o passe no segundo pau, tentou o passe no meio, ali o Latam, teve o desvio, não conseguiu finalizar a equipe do Tabuca, vai sair jogando ali o goleiro Paulo Henrique, trabalha a bola, Pietro, tentou virar o pé, Pietro não, era o Renan, Renan tentou o passe no Pietro, bola acabou saindo pela linha lateral, é posse lá do outro lado, está na bola Maurício, para a equipe do Tabuca, dá o passe para trás, segura, pisa, tenta na frente ali, o Luca Gabriel, Kaique, tentou levar na velocidade, tira, de carrinho, manda pela linha lateral ali, o Nicolas, domina a bola, traz aqui na perna direita, balança Luca Gabriel, toca do outro lado, Natan, começa, ali com o goleirão, Gabriel Lima, bateu de longe o Gabriel, faz a defesa em dois tempos, ali o goleiro Paulo Henrique, vai sair jogando para a equipe do Juventus, pisa na bola, Pietro, dá o passe, estoura por cima, recupera a bola a equipe do Tabuca, bate e rebate, é falta, chegou forte aqui, o Renan, acaba calçando, ali o Maurício, a habitagem marca a falta, faltando 12 minutos, para terminar o primeiro tempo, vai para a cobrança de falta ali, o Luca Gabriel, agradecer ao Chitão do Juventus, que mandou uma aguinha para nós aqui, vai para a cobrança da falta aqui, o Luca Gabriel para a equipe do Tabuca, goleirão Paulo Henrique, ajeita a barreira, o Luca Gabriel, dá o passe, bola sai aqui pela linha lateral, posse de bola para a equipe, do Tabuca, dá o passe para trás, Kaique, domina a bola, toca na frente o Luca, recupera ali o Nicolás, faz a finta o Nicolás, perna direita, bateu cruzado, faz a defesa, ali o goleiro Gabriel Lima, bola sai pela linha lateral, e posse para a equipe do Juventus, está na bola, ali o Nicolás, toca para trás, já inverte, pisa, segura, deu a cavada por cima, ali o Matheus Henrique, a bola, afastada pela linha lateral, acabou pegando por último no Nicolás, a lateral para a equipe do Tabuca, vai o Juventus, coloca o Gabriel, domina a bola, bate e bate, já faz as três trocas aqui, a equipe do Juventus, tentou a finalização agora, Gustavo Senna, manda a bola pela linha de fundo, aperta a saída da equipe do Juventus, Gustavo Senna, domina, tenta a finta, a bola pegou por último nele, lateral para a equipe do Tabuca, dá o passe para trás, estoura para frente ali o Natan, goleirão, Gabriel Lima já faz a defesa, sai jogando, trabalha a bola ali, com Gustavo Senna, bate e rebate, escanteio, a bola pegou por último ali no Nicolás, escanteio para a equipe do Tabuca, categoria sub-16, Metropolitano da Federação, batida cruzada, Nicolás recupera a bola, vem no contra-ataque o Lucas, toca a bola do outro lado, balança para cima da marcação ali, Gustavo Senna, Lucas, volta no Nicolás, balança ali para cima da marcação, o Nicolás, arbitragem deu ali o puxão dele, falta dele ali, em cima do Fabrício, passe para trás, domina, perna esquerda, deu passe na frente ali o João Vitor, tentou a cavadinha, o Kaique, vai sair jogando ali, goleirão Paulo Henrique, lançamento por cima, domínio, errado, do Nicolás, Matheus Ribeiro, bora Luquinhas, garra mil oitenta, Amiga, ele aqui não mandou bora, João, quem tiver apelido aí, pode ir, pode ir mandando aqui no chat, depois a gente altera, o pessoal mandou a pré-lista, pré-súmula, então a gente não tem apelido, por exemplo, o Lucas, eu vou chamar de Luquinhas aqui, por causa do comentário do Matheus, então, tiver algum jogador que tenha apelido, já vai passando para a gente, não deu tempo de pegar, atrasou um pouco ali o 12, domina a bola, manda do outro lado, ali o Luquinhas, bate, bate, tentou de perna esquerda, faz a defesa, Paulo Henrique, na finalização do Fabrício, faz a defesa do goleirão Paulo Henrique, manda a bola pela linha de fundo, passa para trás, furou, ali o Gabriel Penhabel, bola sobra no Natan, tira, aperta aqui o Luquinhas, manda a bola pela linha lateral, Arthur Vitoraço, bora Luquinhas, força Juve, lançamento por cima, bate, rebate, só protege ali o capitão Gustavo Henrique, arbitragem marca falta em cima dele, vamos rever ali, a última finalização, e a bela defesa ali do goleirão, salvou ali o goleirão Paulo Henrique, sai jogando ali a equipe do Juventus, domina a bola, Gustavo Henrique, bola sobra no goleiro Paulo Henrique, manda o lançamento por cima, domina, recupera a bola Natan, Gustavo Henrique dá o passe de lado, vem trazendo ali Luquinhas, dá o passe na frente, recebeu de volta, dois contra um, faz a finta Luquinhas, afasta, ali o goleirão Gabriel Lima, manda a bola pela linha lateral, bela trama ali do Luquinhas, com o Gustavo Sena, Luquinhas toca para trás, domina ali o goleirão Paulo Henrique, perna esquerda, bateu de bico, bola sai pela linha de fundo, quando perde tempo, a equipe do Tabuca, faltando nove minutos para terminar o primeiro tempo, Ediane e Fabrício é muito bom, bora, Valquíria mandou aqui, é o Gustavo Sena, é o Genu, boa, já alterei aqui na minha lista, mede tempo, faltando nove minutos, treinador da equipe do Juventus, já passando ali, orientação para a molecada, aqui do lado esquerdo, passa a orientação, a equipe do Juventus, aqui do lado direito, também, passa a orientação aqui, treinador da equipe, do Tabuca, a equipe do Tabuca, o treinador ali é o Pablo Teixeira, do Tabuca não, do Juventus, é do Tabuca, é o Pablo Teixeira, e do Juventus é o Adilson Antônio, os dois treinadores, Alessandra mandou aqui, vamos, Matheus, a arbitragem autoriza a volta da partida, vai sair jogando ali, dá o passe na frente, teve o desvio, tentou o passe ali, o camisa 49, João Vitor, domina a bola na TAM, já toca de lado ali, o goleirão Gabriel Lima, a marcação aperta, erro, passe, ali a equipe do Tabuca, passe errado do Gabriel Penhabel, a arbitragem pede para dar um pouquinho mais de espaço, aqui na cobrança de lateral, cobrança de lateral, está na bola aqui o Luquinhas, dá o passe para trás, domina ali na perna direita, Genu, começa, trabalha, tenta ali o Gustavo Henrique, passe na frente, recupera a bola, tenta a finta ali do outro lado, o João Vitor, vai sair jogando ali, a equipe do Tabuca, mais um passe errado, está jogando o Luquinhas, tenta o passe no meio, recupera a bola, já toca para trás, domina ali o João Vitor, batida cruzada, João Vitor, João Vitor traz ali na perna esquerda, pisa no Natan, inverte a bola aqui do outro lado, Gabriel Penhabel, tentou ali o Natan, bateu mal, bola, fica reboteado, Gustavo Henrique, tenta a finta ali o Genu, bola, fica dominada, briga pela bola, o pessoal reclamou de puxão, a abertagem não deu, tenta ali o João Vitor, passe do outro lado, quase interceptou ali o Genu, João Vitor, recupera a bola, faz a finta, afasta a marcação pela linha lateral, sai jogando, passe na frente, tenta o giro ali o João Vitor, marcação aperta, sai jogando, domina a bola, traz ali na perna direita, tenta o passe na frente ali o Maurício, passe errado do Maurício, a bola sai pela linha de fundo, Gabriel Poloni vai brocar dois hoje, mandou aqui o Marcelinho Amirelli, falou para cima, Juventus, vai João, domina a bola, traz ali na perna esquerda, dá o passe para trás, teve desvio, vai sair jogando ali, goleirão Paulo Henrique, trabalha a bola, perna direita aqui, Gustavo Henrique, deu o passe para trás, domina ali o Genu, Luquinhas, volta no Genu, lançamento por cima, vai, só protege ali, vai sair jogando ali o goleiro, Gabriel Lima, bateu de longe, faz a defesa ali Paulo Henrique, Gi Poloni, mandou, vamos Juve, domina a bola na perna esquerda, Luquinhas, lança a bola por cima, eu acho que o Gabriel Poloni não veio, hein Marcelinho, Gabriel Poloni eu acho que ele não está, pelo menos na nossa pré-lista aqui, pelo menos na nossa pré-lista, ele está com um tracinho aqui, não sei se ele veio, está aqui o Gabriel Garanhani Poloni, está aqui com um tracinho, a troca foi errada aqui da equipe do Tabuca, a arbitragem deu cartão, diversão, alegria, brinquedos, mandou aqui, bela transmissão, Gabriel Lima pega muito, realmente, bom goleiro ali da equipe do Tabuca, quando pede tempo, a equipe do Juventus, foi a revolução. Veio? 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 Veio! Veio? Veio? Veio! Veio sim, Gabriel Poloni veio sim É que assim, as equipes passaram a pré-lista pra gente antes do jogo E aí o nome dele tava com um tracinho do lado, né Quando eles põem o tracinho é que o jogador não veio, mas tá aí Na verdade eles marcaram errado, né Tá vendo aqui, eles marcaram aqui, ó Júlio César, camisa 30 E na verdade é o Gabriel Poloni Gabriel Poloni tá sim, tá aí com a camisa 30 Boa Anotando aqui na minha lista, agora sim Hoje tem gol do Matheus Henrique, narração tá show, valeu Ale, obrigado A Caroline mandou aqui, bora Gabriel Poloni O seu vizinho mandou um oi na torcida pelo Biel 01 Tem cobrança de falta ali a equipe do Juventus Faltando 6 e meio Pra terminar o primeiro tempo, por enquanto 0 a 0 Cobrança de falta, eita, pisa Opa, escorregou ali o Luquinhas Fizeram a jogada ensaiada ali, mas Luquinhas acabou escorregando Pisa na bola, tenta a finta o Maurício, a bola pegou ali no Genu Sai pela linha lateral Biel 01 será profissional Mano Muito bom, viu Realmente muito bom Goleirão ali da Da equipe do Tabuca Tenta o passe o Kaique, passa errado A tentativa era lá no Luca Gabriel, a bola sai Pela linha lateral, já li o Genu Pra cobrança Evandro Poloni, moda aqui, Juve, chama Lançamento por cima, faz a defesa Vai sair jogando ali Goleirão Gabriel Lima Domina a bola Maurício Erra o passe do outro lado ali o Luca Aperta a saída, arbitragem para o jogo e marca a falta Mais um passe errado da equipe do Tabuca É posse para a equipe do Juventus, está na bola Ali o Gustavo Henrique, manda a bola do outro lado Vem ali o Genu Pisa, tenta a finta Tentou passar a bola Acaba saindo pela linha lateral Vai para a cobrança Lá do outro lado O Luca Gabriel Manda a bola por cima Não consegue o domínio ali O Kaique Bola sai pela linha lateral Já sai jogando Ali o Gustavo Henrique Trabalha a bola Luquinhas Vem trazendo na perna esquerda Balança, segura Volta para trás Gustavo Henrique Trabalha a bola Lá do outro lado com O João Vitor Genu Deu a cavada por cima Escorregou Bate em bate Afasta a Genu Luquinhas Deu passe na frente João Vitor Bateu cruzado Bola sai pela linha de fundo Sai direita ali do goleirão Gabriel Lima Vai sair jogando a equipe do Tabuca Já trabalha a bola Tenta o lançamento por cima Ali o Rampablo Bola sai pela linha de fundo Já vai trocar o quarteto Aqui a equipe do Juventus Faltando cinco minutos Para terminar o primeiro tempo Vai sair jogando lá o goleirão Paulo Henrique Trabalha Já traz a bola ali O Genu tentou o lançamento A bola fica lá com o goleirão Gabriel Lima Que já sai jogando a bola Do outro lado ali com o Luca Luca Traz a bola Pisa Kaique Kaique traz a perna direita Tenta o passe A bola deseada pelo Matheus Henrique Sai pela linha lateral Thiago VGS Mandou aqui Vamos Juve Lateral para a equipe do Tabuca Juniors Traz ali na perna esquerda Toca de lado Rampablo Tenta o lançamento por cima ali O Kaique Recupera a bola Domina ali o goleirão Paulo Henrique Inverte a bola Domina Gustavo Henrique Faz a finta Toca para trás Tenta o lançamento por cima Ali o Matheus Henrique Briga pela bola no meio Bola sobra Briga ali também o Genu Faz o lançamento por cima Bola sai direto pela linha lateral Não conseguiu alcançar ali o Renan Já sai aqui o Genu Já sai também o Gustavo Henrique Troca agora o quarteto completo A equipe do Juventus Kaique Perde a bola Recupera do outro lado Tenta o passe Está escuregando bastante ali Camisa 65 Matheus Henrique Passa para trás Domina Pietro Matheus Henrique Vai para o mano a mano Deu a pisada Bateu cruzado Afasta Pela linha lateral Bem na cobertura ali o Luca Cobrança de lateral Está na bola Pietro Passe para trás Domina Matheus Henrique Inverte a bola do outro lado Finalização de longe Pancada ali do Nicolas Bola acaba saindo Pela linha de fundo Domina Kaique Tenta o giro Passe na frente Afasta pela linha lateral Ali o Pietro Cobrança para trás Traz a bola na perna esquerda Domina ali o goleiro Gabriel Lima Ô louco Cê é louco Ousado Ali o Gabriel Lima Foi calçado E é falta Rapaz Olha o drible Que o Gabriel Lima Deu Ó Opa Cê é louco Olha a qualidade Aí sofreu a falta ali E toma cartão amarelo Ali o jogador da equipe Do Juventus Toma cartão amarelo ali o Renan Foi expulso? Foi expulso o Renan É foi expulso o Renan Já tinha amarelo Foi expulso o Renan Vai ficar com a menos a equipe do Juventus Foi expulso o Renan Vai ficar com a menos ali a equipe do Juventus Domina a bola Mandar do outro lado ali já o Maurício Recebe Natan Maurício Faz a finta Volta Trabalha ali atrás o Luca Erra o passe Teve o desvio A bola sai pela linha lateral Vai ficar dois a menos Dois minutos com a menos a equipe do Juventus Domina a bola Passe pra trás Luca Faz a defesa Paulo Henrique Pressão da equipe do Tabuca Mais uma batida cruzada Afasta Matheus Pra frente Domina Toca pra trás Inverte do outro lado ali o Natan Luca Natan Deixa a bola passar Toca pra trás ali Maurício Teitou no segundo pau A bola pegou na trave Vem velocidade Acelera o jogo Ali o Matheus Henrique Briga pela bola Vai segurar a posse de bola Pro tempo passar Porque tá com a menos a equipe do Juventus Matheus Tenta a finta Afasta pra frente Bola fica Ali com o Gabriel Lima Já dá o passe Aqui no Luca Manda a bola do outro lado Recebe Perna esquerda Tenta o passe na frente Tentou o passe na frente ali o Maurício Bola sai pela linha lateral Já vai Pra cobrança lá do outro lado Ali o João Vitor Luca Maurício Passe no segundo pau Natan Bateu cruzado Perdeu Não pode perder um gol desse Tava sozinho Ali o camisa 49 O João Vitor Perde a chance De abrir o placar com a mais ali a equipe do Tabuca Domina a bola Luca Finaliza Matheus Henrique Dá o passe Nicolas A bola estourada pra frente Vamos rever ali o gol perdido Passe no segundo pau no Natan O Natan deu o passe Tava sozinho Bateu ali de De tornozelo ali O João Vitor A bola acabou Saindo ali Espanada pra linha lateral O jogo tá parado 1 e 17 Pra terminar o primeiro tempo João Vitor Trabalha a bola Vem trazendo ali na perna direita Luca Bateu faz a defesa Ali o goleirão Paulo Henrique Vai fazendo o seu nome Ali o goleirão Paulo Henrique Batida de longe Tentou Ali o Luca Bola sai pela linha de fundo Bola sai pela linha de fundo Passa jogando o Gabriel Lima Luca Traz a bola Perna direita Tenta o passe do outro lado A bola sai pela linha lateral Volta A ficar com 5 jogadores E a equipe do Juventus Recebe a bola ali Genu Vai pro mano a mano Dá o passe na frente Segura Tenta o giro Intercepta Vem no contra-ataque Natan Pedalou Tocou Bateu cruzado Batida do Maurício Bola sai Pela linha de fundo Domina a bola na perna direita Dá o passe na frente Genu Briga pela bola Tenta o passe Recupera a marcação Faz a defesa Já lança por cima ali o goleirão Paulo Henrique Mata no peito Não consegue o domínio ali o Genu A bola sobra Deixa passar Ali o Gustavo Henrique O goleirão Paulo Henrique Sai jogando a bola Vem dominando Tenta ali a frente o Matheus Henrique Bola afastada pela linha lateral Segue 0x0 Categoria Sub-16 Campeonato Metropolitano Da Federação Paulista Faltando 26 segundos para o intervalo Sai jogando Luquinhas Tenta o passe ali na frente No Genu Dá o passe na frente Gustavo Henrique Passou sozinho Domina Genu Gustavo Henrique Genu Tenta a finta Marcação aperta Luca Traz a bola na perna direita Tenta a finalização A bola sai mascada Faz a defesa Gustavo Goleiro Paulo Henrique Aliás Quando termina O primeiro tempo A gente vai para o intervalo rápido A gente já volta A gente vai para o intervalo rápido Aqui comercial A gente já volta A gente vai para o intervalo rápido 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 Legenda Adriana Zanotto O Estado que é a locomotiva econômica do país, também é o Estado que move o esporte escolar brasileiro. São 20 anos de conquistas, promoção e pioneirismo no esporte escolar. Pioneirismo Fomos a primeira federação escolar a promover o primeiro campeonato escolar de natação no ano de 2001. De lá pra cá, apoiamos o esporte escolar brasileiro com a organização de 13 campeonatos brasileiros, entre eles, a seletiva para o maior campeonato mundial escolar do planeta, a Gymnasia. Superação O único Estado que tem mais resultados esportivos escolares que muitos países. Tricampeão mundial de futsal, campeão mundial de natação, campeão mundial de futebol de campo, campeão mundial de judô, campeão mundial de karatê, vice-campeão mundial de vôlei de praia, vice-campeão mundial de vôlei, campeão mundial de atletismo. União Tudo isso só foi possível graças ao comprometimento e suporte da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, CBDE, das Secretarias Municipais e Estaduais de Esporte e Educação, e da União, com a Federação Internacional de Esporte Escolar, ISF. Somos responsáveis pela organização da maior competição municipal escolar do país, que conta com mais de 150 mil participações ano, as Olimpíadas Estudantis da cidade de São Paulo. Superamos a marca de 2 milhões de atletas escolares participando de nossos eventos. A base do esporte brasileiro se inicia aqui, FEDESP 20 anos. Prepare-se para um novo mundo, uma nova era, um novo esporte escolar. És discordante. Foi uma marcha de 1h deама municipal escolar. Esta última área pela Universidade de São Paulo, um amigo e ovoqu stellt relacionamento lá prost вышlo. Onde está atacado, a maioria das duas dias. Estou adorando a casa maravilhoso e a knowingosa coisa! Já um grande abraço, no teu periódico braço! O ponto de partida para grandes conquistas. Presta atenção aqui para algo exclusivo. Nós da BCSK oferecemos experiências emocionantes com promoções semanais ao vivo. Além de uma série de promoções para vocês. São jogos exclusivos, oportunidades únicas e o melhor. A experiência em outro nível para você. Vocês terão diversão sem limite. Faça você mesmo hoje parte dessa emoção. Boa pessoal, estamos de volta. Intervalo da partida entre Juventus Futsal da Moca e Clube Atlético Tabuca Juniors. Partida válida pelo Campeonato Metropolitano da Federação Paulista de Futebol de Salão. Aqui no Ginásio Ciro 1 da Federação aqui na Penha. Por enquanto 0x0 durante os primeiros 16 minutos. A equipe do Tabuca teve mais próximo do gol. Teve uma expulsão ali da equipe do Juventus. A expulsão ali do Renan. Não conseguiu aproveitar ali a superioridade numérica. E agora vamos para a segunda etapa. Para decidir quem vai sair vitorioso na categoria sub-12. Quem saiu vitoriosa foi a equipe do Juventus ali por 5x4. Um golzinho marcado ali, faltando 15 segundos. Agora as duas equipes vão... Voltando a equipe do Juventus ainda está no vestiário. A equipe do Tabuca já está voltando para a quadra. Quem vai estar no gol ali agora vai ser o Murilo. O Murilo que vai jogar agora no segundo tempo. Primeiro tempo foi o Gabriel Lima. Monstro goleiro, hein? Muito bom ali o Gabriel. Mas agora quem vai para o gol é o Murilo. Vai aguardar ali a equipe do Juventus voltar. Tempo um pouquinho mais demorado que os outros. Mas vai voltando a equipe do Juventus. Vai voltando para a quadra. Para o segundo tempo. Vai agora. Vai Show! Vamos embora! Obrigado. Quem vai dar a saída de bola ali é a equipe do Tabuca. Dá a saída de bola. Começa a segunda etapa. Já domina. Tenta o lançamento por cima ali o Natan. Tentou o tapinha de chaleira. A marcação afasta. Arbitragem marca a falta. A bola estava ali com o Genu. Mas a arbitragem para o jogo e marca a falta. Sai jogando. Genu. Manda a bola do outro lado. Pisa. Traz a perna esquerda. Tenta o passe na frente. Olha o camisa 30. Está no jogo. Gabriel Polone. Vocês pediram. O homem está em quadra. Aperta. Segura. Toca para trás. Olha o Henrique. Tentou o passe na frente o Natan. Não consegue chegar ali o Kaique. Bola sai pela linha de fundo. Goleirão. Paulo Henrique já sai jogando. Domina a bola. Traz ali. Pé na direita. Manda a bola do outro lado. João Vitor. Tenta o passe na frente. A bola fica reboteada no Kaique. Trabalha. Henrique. Tenta o passe. Polone. Intercepta. Batida cruzada do Kaique. A bola sai pela linha de fundo. Está jogando a bola ali com o Polone. Domina a bola na perna esquerda. Inverte do outro lado. Traz aqui. Nicolas. Volta no Polone. Traz a perna esquerda. Tenta o passe na frente. O pivô não estava ali. Natan. Dá o passe. Perna esquerda. Tentativa. Lá do outro lado do Fabrício. Bola sai pela linha de fundo. O goleiro Paulo Henrique já faz o lançamento. Para ninguém. Bola sai pela linha de fundo. Bola lançada para frente. Só protege ali o Nicolas. Bola vai saindo pela linha lateral. Vai sair jogando da equipe do Juventus. Dá o passe para trás ali o Polone. Nicolas. Tentou ali o Genu. Lançamento por cima. Nicolas. Briga pela bola. Afasta pela linha lateral o Natan. Lateral. Bate e bate. Genu. Tenta o giro. Faz a defesa. Ali o goleirão Murilo. Sai jogando. Trabalha a bola com o Fabrício. Toque de primeira. Bola vai ficar reboteada aqui com o Nicolas. A Rita Nures mandou aqui. Parabéns Juventus. Vamos com tudo para cima. Termina a bola na perna esquerda. Polone. Trabalha. Nicolas. A marcação aperta. Ele tenta o passe de letra. Bola pegou por último nele e saiu pela linha lateral. Sai jogando. Traz a linha na perna esquerda. Tenta o passe na frente. Alho Henrique. Marcação aperta. Tenta sair jogando. Domina a bola. Nicolas. Finaliza. 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 Bate e rebate. Tenta ali o Genu. Tentou de letra. Tentou de letra o João Vitor. Recupera a bola. A equipe do Tabuca. Mas a bola sai pela linha lateral. Genu já dá o passe para trás. Nicolas. Genu. Dá o passe no Polone. Domina a bola na perna esquerda. Tenta o passe no meio. João Vitor. Devolve no Polone. Vem velocidade. Tentou de direita. Faz a defesa e goleirão. A bola não saiu. Polone. Deu passe. Gol. É do Juventus. João Vitor. Camisa número 19. Na jogada do Polone. Saiu no vazio. Fez a finta. Brigou pela bola. Não deixou a bola sair. Deu o passe para trás. Abre o placar. A equipe da Moca faz 1x0. Domina a bola. Nicolas. Trabalha. Genu. Tenta o passe na frente. Briga pela bola o Polone. Perde. Recupera. Vem no contra-ataque a equipe do Tabuca. Luca. Briga pela bola. Recupera Nicolas. Vem no contra-ataque agora o Juventus. Nicolas. Segura. Tenta o giro. Marcação aperta. Vai saindo pela linha de fundo. Por que tirou o Gabriel goleiro? É, então foi o treinador, né? A opção do treinador. Colocou ali agora o Murilo. Gipolone. Boa, Gabriel. Linda jogada. A Valkyria mandou. É gol. Domina a bola ali o Nicolas. Inverte a bola aqui do outro lado. João Vitor. Está na quadra agora lá do outro lado. Ali o Camisas 65. Matheus Henrique. Vem no contra-ataque. Tenta ali o Nicolas. Vamos rever se foi ali realmente do João Vitor. Deixa eu só confirmar. É, foi isso mesmo. João Vitor. Ali camisa 19. Manda para o fundo da rede no passe do Polone. Abre o placar ali para a equipe do Juventus. Gabriel goleiro estava jogando muito. Verdade. Parabéns Juve. Bela assistência do Polone. Mandou aqui o Evandro. Batida cruzada. Tentativa. Tentativa. Ali do João Vitor. Dá passe para trás. Domina. Polone. Faz a finta. Foi calçado. É falta. Foi calçado ali o Polone. Habitagem para o jogo e marca a falta. Tem cobrança de falta. Está na bola aqui o Pietro. Pietro. Opa. Eita. Bateu mal na bola. Bola sai do outro lado ali pela linha lateral. Bola dominada. Tenta a finta. Acaba saindo com bola e tudo. Ali o camisa 9. Miguel. Domina a bola. Só deixou passar ali o Matheus. Bola sai pela linha lateral. Bola estourada para frente. Bate em bate. Sobra. Faz a finta ali o Luca. Tenta bater de perna esquerda. No segundo par para fora. Perde boa chance. Aqui o camisa 10. Maurício. Belo passe no segundo pau. Maurício tenta de perna esquerda. Manda a bola pela linha de fundo. Sai jogando a equipe do Tabuca. Ali com o goleirão Murilo. Faz o lançamento por cima. A bola sai direto pela linha lateral. 1 a 0 Juventus. Seu vizinho mandou bola a Biel. Vamos Tabuca. E o Maceio. Kimura mandou aqui. Estamos na torcida Juventus. Domina a bola. O autor do gol ali. João Vitor. Toca para trás. Luquinhas. Traz a perna esquerda. Chuta a bola em cima do marcador. Chuta a bola em cima do Maurício. A bola sai pela linha lateral. Passe do outro lado. Domina na perna esquerda ali. Luquinhas. Dá o passe na frente. João Vitor. Segura. Faz o giro. Leva a bola para o fundo. Bateu cruzado. Faz a defesa de cabeça para fora. Perde a chance. Ali o Matheus Henrique. Bela jogada ali do pivôzão. Autor do gol. Passe na frente. Bola afastada. Briga. Tenta a finta. Gustavo Henrique. Dá o passe na frente. João Vitor. No Gustavo Henrique. Bate. Cabeça ali a equipe do Juventus. Briga pela bola. Opa. Teve mão usada ali. Opa. Deu o chapéu o Matheus Henrique. Faz a finta. Esticou demais. Mas conseguiu interceptar. O passe para trás. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! É do Juventus! Luquinhas, camisa 80. Na linda jogada do Matheus Henrique. Ele acreditou. Foi até o final. Ganhou a dividida. Deu o passe para trás. Deu o passe para trás. Chegou de perna esquerda. Bem do outro lado ali. O Luquinhas. Manda para o fundo da rede. Amplia. A equipe do Juventus. O gol do João Vítor. Meu garoto filho. Você é fera. Mudou a Mirelle. Mirelle Aquino. Mudou aqui. Carinha coraçãozinho. Matheus Ribeiro. Boa Luquinhas. E a Alessandra falou. Que jogada do Matheus. É, Matheus. Depois da cobrança da falta. A gente vai rever o replay. Linda jogada do Matheus. Fez o drible. Acreditou. Não deixou a bola sair. Deu o passe para trás. Só chapou. No contrapé do goleiro. Aí o Luquinhas de perna esquerda. E manda a bola para o fundo da rede. Tem cobrança aqui pelo Tabuca. Bateu o Luca. Bola sai direto. Pela linha de fundo. Vamos rever o gol. Colocar aqui o lance do começo. Acreditou na bola ali. Deu o passe para trás. O Matheus. Manda para o fundo da rede. Amplia a equipe do Juventus. 2 a 0. Sai jogando ali o goleirão Paulo Henrique. Domina a bola na perna esquerda do Luquinhas. Dá o passe. Segura. Toca ali no seu primeiro lance o Thiago. Matheus Henrique. Perde a bola. Recupera ali o Luca. Leve em velocidade. Afasta o Luquinhas. Pé de ferro. Thiago. Domina. Toca de perna esquerda. João Vitor. Toca para trás. Só acalma o jogo ali. O Matheus Henrique. Tranquiliza a equipe do Juventus. Trabalha a bola João Vitor. Luquinhas. Matheus Henrique. Leva a bola para o fundo. Rouba a bola dele ali o Luca. Tentou ali a finta. A bola acabou saindo aqui pela linha lateral. Maceio Kimura. Vamos. Gol Juventus. Ediane. Volta Biel. O Arthur mandou. Vamos Luquinhas. Craque. Lucas mandou Luquinhas. É craque. Diversão ali. Gabriel Goleiro fez o excelente primeiro tempo. Não poderia ter saído. É. Realmente estava bem ali. Goleirão. Gabriel Lima. Faz o lançamento. Dizia de peito. Genu. Tenta a finta. Afasta a bola. Maurício. Oito e meio. Para terminar a partida. Rouba a bola. Vem no contra-ataque ali o Maurício. Aperta a marcação. Bela roubada do Genu. Vem velocidade. Tira a bola Kaique. Passe para trás. Domina. Tentou o Genu. A bola desviada. Desviada pelo Juan Pablo. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Deixa a Ediane. Mandou aqui. Colou. E VTA Biel. Acho que é volta Biel. Volta Gabriel. No gol do Tabuca. Mandou a Fernanda. Ediane mandou. Coloca o Luiz Miguel. É. Luiz está no banco. Luiz Miguel está no banco. Domina a bola. Toca para trás. Kaique. Faz a finta. Bateu cruzado. Tentativa de peito. Para fora. Vai chegando bem ali a equipe do Tabuca. Mas não consegue fazer o gol. Arrubada de bola. Jogada ali do Kaique. Bateu cruzado. Tentou de peito. Ali o Maurício. Mas a bola sai pela linha de fundo. Sai jogando do outro lado. Passe no meio. Kaique. Tenta o lançamento por cima. Para ninguém. Recupera a bola. Perna esquerda. Vem ali. Polone. Faz a finta. Acabou esticando demais. A bola sai pela linha lateral. Faltando sete e meio. Para terminar a partida. Como o tiro melhor o goleiro, gente. Mandou a Fernanda. De Gomes. Cadê o Gustavo Goleiro Juventus? Alguém sabe? Está no banco, mano. Gustavo Borges está no banco aqui. Goleirão do Juventus. Está ali no banco. Domina a bola. Passe na frente. Tentou dominar ali. Gustavo Henrique. A bola sai pela linha lateral. Já sai o Gustavo Henrique. Já entra no lugar dele ali. Volta para o jogo o Nicolas. Aff. Biel de volta urgente. Mandou aqui a Débora. Cobrança de lateral. Lançamento por cima do Polone. Recupera a bola. Traz a bola na perna esquerda. Toca no meio ali o Juan Pablo. Fica dominada a bola do outro lado. Não consegue ali o domínio João Vitor. Marcação aperta. Polone. Bem Polone. Chuta a bola em cima do Maurício. Ganha a lateral. Na verdade ganha escanteio. Polone. Dá o passe para trás. Nicolas. Pisa na bola. Balança. Traz para o meio. Sofre a falta. Fernanda Santos. Vamos Tabuca. Acreditamos. Vai para a cobrança. Faz a defesa. Ali o goleiro Murilo. Na cobrança do Genu. Faz a defesa ali o goleiro Murilo. Passa para trás. Domina. Nicolas. 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 Dá o passe para trás ali o Genu. Nicolas. Tenta ali brigar pela bola. Perde a dividida. Ali o Thiago. Sai jogando a equipe do Tabuca. Lançamento na frente. A bola sai. Pela linha de fundo. Cobrança rápida. Descanteio. Mas a bola era do goleiro. Bola era do goleiro. Tentou ser rápido ali e cobrar. Mas não valeu. Optagem para o jogo agora e marca a falta ali em cima do Thiago. Cartão amarelo. E quinta falta. Quinta falta da equipe do Tabuca. Faltando seis minutos e vinte. Mirelle Aquino. Bora. Juventus. Vocês são fera. E aí o Diânimo mandou aqui. Dá tempo o Tabuca. Quinta falta do Tabuca. Tem cobrança. Já toca para trás ali o Polone. Trabalha Nicolas. Erra o passe ali o Genu. Recupera. Passa errado. Mas consegue finalizar para fora. Finalização do João Vítor. A bola sai pela linha de fundo. Vai estar jogando ali o goleiro Paulo Henrique. Lançamento por cima. Faz a defesa Murilo. Seis minutos para terminar. Domina a bola na perna esquerda. Traz ali o Juan Pablo. Manda a bola do outro lado. Natan. Pisa. Vem aqui o João Vítor. Perde a bola para o Polone. A bola fica ali com o Murilo. Domina a bola. João Vítor. Natan. Dentro do passe no João Vítor. Afasta a Genu. Bem na cobertura. Lançamento no segundo pau. Finalização. Na trave e o gol. Gol. É do Tabuca. Bate e rebate lá do outro lado. A bola sobre o João Vítor. Ele finalizou. A bola bateu na trave. Voltou nas costas do goleiro Paulo Henrique. E morre no fundo da rede. Diminui a equipe do Tabuca. Imagina se o Dybala tivesse. Mudou a Cristiane. Recupera a bola. Nicolás faz a defesa. Murilo. Cadê o Gabriel goleiro? O habilidor sabe sair jogando. Precisa de qualidade na saída de bola. Coloca o Gabriel para o goleiro linha. Pé de tempo. Pé de tempo a equipe do Juventus. Faltando cinco minutos para terminar. Pé de tempo. O jogo está parado, pediu tempo Ali a equipe do Juventus Fernanda Santos mandou aqui, vamos Tabuca Gipolone, vamos Juve Aí Dianne mandou aqui, vamos para cima, dá tempo É, tem cinco minutos Fernanda Santos, Gabriel Goleiro Linha agora A equipe do Tabuca também tem que ficar de olho Porque já tem cinco faltas Não pode mais fazer falta Senão é tiro livre direto Mas tem cinco minutos para buscar o resultado Dá o passe para trás, domina Nicolas, pisa na bola Luquinhas Dá o passe na frente, passe errado Luca, ganha a bola Luquinhas Dá o passe na frente, será que chega? Chegou, só que esticou demais Faz a defesa ali o Murilo Mais um de mão mandou aqui, Dianne Bela transmissão, mas precisa colocar O Gabriel Goleiro Linha A Alessandra mandou aqui Que pancada do Matheus Passe para trás Domina a bola Toca na frente Luquinhas A bola sai pela linha lateral Domina a bola Traz a perna direita Tenta o passe na frente Bola sai pela linha lateral Lançamento por cima do Matheus Bola volta Sobra, Luca Bate e rebate Matheus tentou ali o domínio Bola acaba saindo também Pela linha lateral Passe para trás Finalização ali do Luquinhas Bola sai pela linha de fundo 4 e 20 Sai jogando Domina a bola, Luca Trabalha ali com o Fabrício Tenta o passe na frente Intercepta Vem no contra-ataque Três contra dois Matheus Segundo Débora falou Luquinhas Tentou o chapéu Acabou esbarrando ali no treinador Domina a bola Toca para trás João Pablo Traz a bola na perna esquerda Tenta a finta Aperta a marcação Tira pela linha lateral Bem na cobertura ali O Nicolas Tentativa de passe na frente Bola acaba saindo aqui pela linha lateral Passe na frente Erra o passe Nicolas Domina Tenta o lançamento por cima no Luquinhas Bola acaba saindo lá na frente Já sai jogando Ali o Natan Perna direita Passe no fundo Segura Tenta bater cruzado Ali o Maurício Bola sai pela linha lateral Maurício Dá o passe para trás Natan Toca do outro lado João Pablo Volta no Natan Ninguém Dá a opção para ele Já voltou o crack Manda aqui o Lucários Vai esperar quanto tempo Para colocar o goleiro linha Jogo acabando É, falta 2 e 40 2 e 40 O treinador nem esboça Colocar o goleiro linha Vai para cima o Juventus Mudou o Sandro Roque Bate e bate Doque para trás Tenta a finalização ali o Juan A bola desviada Tenta a finta Três contra dois Vem o Luquinhas Traz a perna esquerda Tenta virar o pé Faz a defesa ali Goleirão Murilo Sai jogando a bola com o Natan Traz a perna direita Pisa Fabrício Erra o passe Recupera Nicolas Chuta a bola Em cima do Fabrício A bola sai pela linha lateral Nicolas Manda a bola do outro lado Luquinhas Segura Protege Gustavo Henrique Toca para trás Nicolas Tenta a finta o Nicolas Deu o passe na frente Bola afastada pela linha lateral Faltando dois minutos para terminar Não coloca o goleiro linha Ali a equipe Ali a equipe Do Tabuca Essa eu concordo com vocês Faltou aqui O leiro linha Mas Opção do treinador Assim como foi a opção dele Trocar o goleiro A equipe do Juventus tem um bom goleiro também ali no banco Mas Preferiu não trocar O Paulo Henrique está ali o jogo todo Bola sai ali pela linha lateral Lateral e posse para a equipe do Juventus Lançamento por cima Bola fica nas mãos ali do goleiro Sandro mandou de bala Mugrilo E Lucão nesse jogo O Juventus já tinha metido cinco Lançamento por cima Deixa a bola passar A bola sai pela linha lateral Domina a bola Nicolas Faz o lançamento Passa errado Kaique Erra o passe Podia ter finalizado A torcida reclama Nicolas Dá o passe para trás Poloni Volta para o jogo Tenta o domínio Dá o passe na frente ali o Thiago Briga no corpo Afasta a bola pela linha lateral Quando pede tempo Faltando um minuto e vinte Pede tempo A equipe do Tabuca Faltando um minuto e vinte Pede tempo J Restaurante Pede tempo Faltando um minuto e vinte Fernando então Como tira um goleiro que tá indo bem assim, gente E a Débora falou Ô treinador, vamos Agora vem no goleiro linha Mas quem vai no goleiro linha lá é o camisa 12 O Luca Dá o passe, domina, Juan Pablo Natan, no goleiro linha Tá do outro lado agora o Luca Natan, Juan Pablo, Natan Faltando um minuto Domina a bola, dá o passe pra trás Maurício, Natan, Maurício Inverte do outro lado, Luca Tenta o passe no segundo, o pau perdeu Inacreditável O gol que perdeu o Kaique Meu Deus Olha Era só finalizar, deixa eu voltar ali, ó Ó Era só finalizar, quis dominar a bola o Kaique Perde a chance do empate A equipe do Tabuca A equipe do Tabuca Domina a bola Vem trazendo ali o Juan Pablo Elana e Cristina Elana e Cristina, mandou bora Dá o passe pra trás Domina Juan Pablo Natan Luca Juan Pablo Natan Luca Volta no Juan Pablo Passa pra trás Briga pela bola ali o João Vitor Tira pela linha lateral ali o Luquinhas Lateral pra equipe do Juventus Faltando 27 segundos Quem tá no gol agora ali é o Luiz Da equipe do Tabuca O Luiz vai jogar aqui os últimos 25 segundos Lançamento por cima Faz a defesa ali o Paulo Henrique Arthur Vitor Asso Mandou bora Tenta de cabeça ali João Vitor Tem pressa Passe na frente Domina Kaique Passe na frente Afasta a marcação 6 segundos Último lance Tenta o passe na frente Bola sai pela linha lateral Bem ali O Genoa Faltando 2 segundos Perdeu a chance o Kaique Lançamento por cima Bola sai Pela linha de fundo Arthur Vitor Asso Se fosse O beck Heitor Lima Tinha cravado Elane mandou Luquinha Crack Quando termina A partida A equipe do Juventus da Moca Vence A equipe do Tabuca Juniors Por 2 a 1 E sai vitoriosa Aqui na categoria sub-16 Bela vitória Sandro Roque mudou Boa Juventus Valeu Bela vitória da equipe do Juventus Ali teve a chance de empatar no finalzinho Acabou perdendo a chance ali o Kaique E sai o Caro Sai com a derrota a equipe do Tabuca As duas equipes vão se cumprimentando Agradecer O Erickson E o pessoal do O Erickson A Angelina A Angélica O pessoal do Juventus pelo convite Carlos Eduardo Excelente vitória Gipolone Boa Juventus Carlos Eduardo Valeu Sandro Roque Bela vitória Maceio Que Mura Mandou É Juventus Valeu pessoal A gente vai encerrando por aqui Um bom final de semana pra vocês Um bom sábado Valeu Tamo junto Até a próxima